Beleza? Bora pra próxima aula. Hoje a gente vai fazer mais um Top Rock. Beleza? Top Rock, fundamento em cima, os passos em cima, um dos fundamentos básicos da dança Brave. Beleza? A gente já aprendeu como Top Rock. Two Step, que foi o primeiro, South Step, que foi o segundo, e agora a gente vai aprender o Brooklyn Rock. Beleza? Mas antes de começar, coloca seu tênis aí, coloca uma roupa que você se sinta confortável, e vamos fazer o aquecimento. Bora lá? Coisa rápida, coisa de 15 a 20 segundos cada exercício. Bora lá, vamos aquecer e depois a gente vai pra parte principal da aula. Começando com o ombro, vamos lá, de ombro pra trás. Aí, pra frente. Vescoço pra cima, pra baixo. Vescoço pra cima, pra baixo. Vescoço pra cima, pra baixo. Vescoço pra cima, do lado e pro outro. Vescoço pra cima, Rodando agora. Vescoço pra cima, do outro lado. Vai lê, tirando o braço para trás, para frente agora. Vai lê, tirando o braço para trás, para frente agora. Vai lê, tirando o braço para trás, para frente agora. Vai lê, tirando o braço para trás, para frente agora. Vai lê, tirando o braço para trás. 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 Beleza. Agora lá embaixo, com a perna esticada, mão na frente, no meio e lá atrás. Vai lê, tirando o braço para trás. 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 Vai lê. Coloco. Volta o braço para trás. Vai lê, tirando o braço para trás. Vai lê, tirando o braço para trás. Vem lê. Aê, desculpa, nossa voltada aqui, alança a pera aí. Agora que senta bem, ó, tira o pé pra dentro, os dois. Tá fora agora. Levantou, devagar, tira o pé de novo, pra fora. Pra dentro. O outro pra fora. Pra dentro. Vamos fazer vídeo de policial pra terminar? Vamos lá. Sete, dois. Feito aquecimento. Bora lá agora, pra entender o que é o Brooklyn Hot. Ó, two step foi o passo na frente. Salsa step foi o passo do lado. E o Brooklyn Hot a gente vai fazer ele cruzando. É esse passo aqui, ó. De lado pra vocês verem, ó. Esse é o Brooklyn Hot. É um passo que a gente vai fazer ele mais pulando. Um na frente, um no lado e um pulando. Vamos lá, vamos pros detalhes do Brooklyn Hot. Primeiro na perna, ó. Presta atenção na perna. Vou pisar com a perna esquerda na frente. Só o calcanhar. E depois vou fechar com a direita, ó. Pisou da frente. Fechou atrás cruzando. De novo. Vai fazer, ó. Calcanhar. Fechou. Cruzou. De lado, ó. Tô aqui. Calcanhar. Fechou. Cruzou. Quando eu cruzo, a perna de trás fica só a ponta do pé. Beleza? E a perna da frente fica o pé inteiro, ó. Tô aqui. Calcanhar. E a de trás inteiro. Na hora que fecha, o da frente fica o pé inteiro. E de trás, só a ponta. Só que tem um detalhezinho aqui. A gente vai colocar o calcanhar na frente. Eu não vou ir pra frente. Eu vou dar um pulinho e fechar a perna. De lado, ó. Vou pisar. Um. Vou dar um pulinho e fechar. Dois. Nesse pulinho, eu vou ficar com a perna da frente. Preste atenção no peso do corpo. Quando eu piso na frente, o peso tá na perna de trás. E quando eu fecho, o peso tá na perna da frente. Tem que entender isso aí. Vamos fazer com a outra perna agora? Com a perna direita, no meu caso. Pisei. Calcanhar. E agora eu vou e fechei. De novo. Vai direito. Pisou. Calcanhar. E fechei com a ponta do pé. Agora vamos fazer pulando? Colocou na frente, ó. Calcanhar. Pulou. Fechou. De lado. Vamos lá. Pisou na frente. Calcanhar. Cruzou. Fechou. Isso. Agora tem um detalhe muito importante. Que é a troca de um lado pro outro. A primeira a gente fez assim, ó. Pisou na frente. Pulou. E fechou. Agora a gente vai pular com a perna de trás na frente. Aqui tá atrás com a ponta. Vai pra frente com o calcanhar. No pulinho, ó. Pulou de novo. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Fiz a primeira parte. Um. Dois. Agora a perna de trás vai pra frente, ó. No calcanhar. Três. E eu fecho no quatro. Aí é só continuar. Vamos tentar fazer devagar. Usando as duas pernas. Sete. Oito. Um. Fechou. Dois. Perna de trás pra frente. Três. Fechou. Quatro. Continuou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Que lado pra vocês verem? Sete. Oito. Calcanhar. Um. Fechou. Dois. Trocou. Três. Fechou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais uma vez pro outro lado pra vocês verem. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Entendido isso? Agora a gente vai usar o braço. Como que eu vou fazer com o braço? Um. Quando eu abro a perna, eu vou cruzar o braço. Um. Quando eu fechar a perna, eu vou abrir o braço. Dois. Então vamos pensar no braço agora. O braço vai ser cruzou. Um. Abriu o peito. Dois. Cruzou. Três. Abriu o peito. Quatro. E aí continua. Cinco. Seis. Sete. Oito. Entendendo essas duas partes, é só juntar eles. Faz devagarzinho até vocês entenderem. E depois começa a fazer mais rápido. Vamos lá. Posição inicial. Perna e braço agora. Pulou na frente. Cruzou o braço. Sete. Oito. Braço e perna. Um. Agora cruzou a perna e abriu o peito. Dois. Cruzou o braço. Jogou a perna na frente. Três. Puxou. Quatro. Continua. Cinco. Puxou. Seis. Continua. Sete. Puxou. Oito. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos. É um passo um pouquinho mais difícil que os outros. Mas se vocês prestarem atenção e treinarem, com certeza vocês vão conseguir fazer. Vou subir a música. E a gente vai fazer uma bem devagar. Depois a outra rápida. E a gente finaliza a aula. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês mandem o vídeo. Isso é bom. E qualquer dúvida, professora ou professora, eu estou lá no grupo para ajudar vocês. Beleza? Vamos lá. Faz comigo agora, hein? Devagar e depois fluir. Vamos lá. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos rápido? Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só mandar. Beleza? Vamos finalizar dando uma alongada. Bora lá. Coisa rápida. Para dar aquela relaxada. Aguenta um segundo aí. Vamos mais uma música mais de boa. É, vai ter não. Só vou subir o som lá e a gente faz, beleza? Começando pelo pescoço. Segurou. É, vai ter não pode ficar muito doendo, rapaz. Escolar. Para frente. Para cima. Aê, o braço lá em cima. Puxou. Puxou. Seu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outro pulso, mão para frente Pulso para baixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agachou Vamos dar uma alongada nas costas de leve aqui Esticou a perna lá atrás Desceu o quadril e ele é lá em cima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É nóis Valeu